Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos batidores políticos. A Câmara Municipal oficializou nesta terça-feira, 10 de julho, o tombamento do camelódromo da capital. Agora um dos principais centros comerciais passa a ser patrimônio cultural do município. Durante seu discurso, o presidente da Câmara lembrou a árdua trajetória dos vendedores ambulantes que antes ocupavam as ruas e os parabenizou por conquistarem seu espaço mais do que justo. Com o documento assinado em mãos, a presidente do centro comercial, Linda Tufaili, comemorou. Nós estávamos aguardando que essa lei fosse autorizada, porque a incerteza de trabalho, a incerteza de como manter as suas famílias é terrível. Você mal consegue dormir, mal consegue estar descansando. Então, assim, como qualquer comércio precisa realmente criar raiz, hoje para nós encerra uma página de incerteza e de comentários. Quando vinha a questão, ah, o camelódromo vai estar saindo do local, para onde que vai? Acabou esse ponto de interrogação. Graças a Deus, é muita emoção, muita alegria mesmo. A importância é que é um marco histórico, né? De uma coisa que foi construída, foi revitalizada em prol dos vendedores ambulantes e que hoje se dá certeza de que nós realmente não saíremos daquele local. O senhor acha que o tombamento histórico traz uma garantia para o trabalho de vocês? Com certeza. Coisa que anteriormente não se dava certeza se a gente poderia ou não anoitecer e amanhecer no mesmo local. Hoje, com essa lei, ela nos dá certeza de que nós estamos seguros no local onde foi criado e revitalizado para nós. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.